A estilística é um ramo da linguística. Você sabe que a linguística é o estudo da língua, né? É a ciência que estuda a língua. Então, a estilística é um ramo da linguística que estuda a expressividade da língua. E esse estudo da expressividade da língua trabalha com, entre outras coisas, com a personalidade textual. Sim, com a personalidade textual. E aí a gente fica pensando, olha, personalidade, de acordo com o dicionário, é o conjunto de características marcantes de uma pessoa, ok? Aí a pergunta que nos fica é, se é a característica marcante de uma pessoa, tem como eu desenvolver personalidade num texto? Com certeza. E a estilística, uma das coisas que ela estuda, ela estuda outras coisas que são importantes, mas a estilística estuda a personalidade de uma pessoa dentro de um texto. Qual é a personalidade que eu posso perceber ali? E você pode expressar aquilo que você realmente é no texto, uma das coisas muito importantes que você vai conhecer. E nós vamos trabalhar aqui, justamente com isso, como você vai fazer esse tipo de expressividade no texto, ok? Então, primeira coisa, como é que a gente vai trabalhar e organizar aqui o nosso trabalho? Bom, inspirados em Roland Barthes, nós vamos falar aqui de alguns estágios da personalidade textual, ou seja, estágios que você desenvolve para que você possa construir a sua personalidade textual. Começa justamente com a evolução das formas. Esse é um termo, inclusive, de Roland Barthes. Na sequência, você vai trabalhar com a autorreflexão textual, ou seja, você vai refletir sobre o próprio texto, ou seja, refletir sobre a própria escrita. E depois, na sequência, você vai trabalhar com a construção do seu estilo, como que se constrói um estilo, de que maneira se constrói um estilo dentro da escrita. E depois, a sua personalidade na escrita. Quando a gente fala de personalidade na escrita, estamos falando só de história, contos, e isso é importante. Nós estamos falando de escrever de qualquer situação. Você vai escrever uma redação para o Enem com personalidade, e a pessoa vai ver a sua personalidade ali. Você vai escrever um artigo, você vai escrever um relatório, e vai conseguir impregnar, colocar a sua personalidade no processo. Então, essa questão da personalidade, ela não precisa ser só em texto literário. Ela pode ser em texto não literário. Se você não sabe a diferença de texto literário e não literário, nós fizemos um vídeo também a respeito. Depois você procura lá nos vídeos do canal Caminhos da Linguagem. É isso aí, pessoal! Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida e nos segue para mais vídeos como esse! E aí Legenda por Sônia Ruberti